Sábado 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 Sábado, 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 sábado O que eu acho, na verdade, é que todo dia devia ser sábado Sábado, 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 sábado Chuuu, tererê, chuuu, tererê Hoje é dia de alegria, de passeio, de sorrir Dir a praia, ver a vida, de ser livre, de curtir Dia de se abrir, de se mostrar, despreguiçar De namoro sem escola, respirar e transpirar Não esquente a cabeça, esqueça, ligue a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Se seu time perdeu, se a grana imputou Se aquela roupa encolheu e o trânsito engarrafou Se você tem um problema e tá ruim de resolver Se ligue no chuchapaque, venha gritar chupere Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Sabe qual é o grande dia da semana? Não é domingo, não é quarta, nem é sexta Eu tô feliz, eu tô demais, eu tô assim Só porque hoje é sábado Sábado, 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 sábado O que eu acho, na verdade, é que todo dia devia ser sábado Sábado, 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 sábado Domingo, é segunda-feira, terça-feira, hoje é sábado.